Fogazes Maria, serei com você direto Sincero, honesto e concreto Não quero te enganar Pois estamos a rogar por um teto Tendo apenas afeto Pra nos consolar Ó Pedro, não vai se preocupar Pois perpetuarei aqui a te apoiar Repostas iremos retalhar Toda a lucha é presente Ao São Paulo chegar Pois iremos ver os arranha-céu Os museu e os hotel E de metrô andar Iremos no Ipiranga a Zoiá No Ibirapuera a caminhar Vendo o céu garoá Mas será que iremos vencer o que Irá suceder, ó Pedro Ó Pedro E ao chegar por ali pra onde Devemos ir, ó Pedro Será que iremos vencer o que irá suceder, ó Pedro, ó Pedro Será que iremos vencer o que irá suceder, ó Pedro? Onde tenderemos o que irá suceder, ó Pedro? Onde tenderemos o que irá suceder, ó Pedro? Onde tenderemos o que irá suceder, ó Pedro? Maria, sou muito persistente Não quero lá na rua, ó Pedro Não quero lá na rua ficar Como um insolvente Tendo que esmolar Mas Maria Não seja tão cruel Não seja tão cruel Amarga deste fel Pare de avacalhar Pois por trás do brilho Pois por trás do brilho que esconde o céu Encontraremos o mel Para a vida do céu Para a vida do céu Onde tenderemos o que irá suceder Para a vida do céu Onde tenderemos o que irá suceder Não será que iremos vencer o que irá suceder, ó Pedro? E ao chegar por ali pra onde deveremos ir Ô Pedro, ô Pedro